Quando você espirrar É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você esfrega o seu nariz Você retorce o seu rosto Mas não para de espirrar É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! 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 Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você esfrega o seu nariz Você retorce o seu rosto Mas não para de espirrar Atchim! É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você expira e não consegue parar Atchim! 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 O quê? Venderam suas luvinhas, seus gatinhos sapatos Então não terão torta Miau! Miau! Não temos torta Três gatinhos encontraram suas luvinhas E então começaram a chorar Mamãe querida, veja aqui Encontramos nossas luvinhas O quê? Encontraram suas luvinhas, seus gatinhos queridos Então podem comer torta Miau! Miau! Vamos comer torta Fiz gatinhos colocaram suas luvinhas E logo comeram a torta Mamãe querida, nós sujamos as nossas luvinhas O quê? Sujaram suas luvinhas, seus gatinhos sapatos Eles começaram a miar Miau! Miau! Sujamos as nossas luvinhas Três gatinhos Três gatinhos lavaram suas luvinhas E as penduraram pra secar Mamãe querida, veja só, veja só Lá vamos avançar as luvinhas O quê? Lavaram suas luvinhas, seus gatinhos bonzinhos Tem um rato bem aqui pertinho Miau! Miau! Tem um rato bem aqui pertinho Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo sua água Água, água, água Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo sua água Água, água, água Eu moro no céu Eu vou no céu Eu amo o céu Céu, céu, céu Eu moro no céu Eu vou no céu Eu amo o céu, 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 céu Eu moro no chão, eu cavo no chão Eu como no chão, 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 chão Eu moro no chão, eu cavo no chão Eu como no chão, 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 chão Eu vivo nas árvores, subo nas árvores Balanço nas árvores, 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 árvores Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo Está dormindo, está dormindo Irmão John, Irmão John O sino está tocando, o sino está tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão John, Irmão John O pão está quentinho E ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, 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 quack Está dormindo, está dormindo Irmão John, Irmão John O garro está cantando, o garro está cantando Cock-a-doodle-doo Cock-a-doodle-doo Que manhã maravilhosa! Quando a mamãe faz cosquinhas você ri, ri, ri Ha, 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 ri, ri Quando a mamãe faz cosquinhas você ri, ri, ri E rola no sofá Quando eu faço caretas você ri, 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 Ha, ha, ri, ri Quando eu faço caretas você ri, ri, ri E sai rolando no sofá Quando eu faço caretas você ri, 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 Ha, ha, ri, ri, ri Quando eu faço caretas você ri, 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 E rola no sofá Quando eu faço caretas você ri, 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 Ha, ha, ri, 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 Ha, ha, ri, ri, ri Quando eu faço caretas você ri, 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 E sai rolando no sofá Jumti Jumti sentou no muro Jumti Jumti saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Jumti Jumti sentou no muro Jumti Jumti saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Eu não quero escovar Escovar meus dentes Não, meus dentes não Eu não quero escovar meus dentes Eles já são brilhantes Se você não escovar meus dentes Se você não escova os dentes Os seus dentes Os seus dentes Se você não escova os seus dentes Mas você vai perder sua mordida Eu não quero tomar banho Eu não quero tomar banho Toma banho Se você não toma banho Não ficará cheiroso Não quero comer vegetais, vegetais, vegetais Eu não quero comer vegetais, eles não são gostosos Se você não comer vegetais, comer vegetais, comer vegetais Se você não comer vegetais, você não será saudável Eu não quero ir pra escola, ir pra escola, ir pra escola Eu não quero ir pra escola, vou ficar em casa o dia todo Se você não comer para escola, para escola, para escola Se você não comer para escola, não terá mais amigas Eu não quero ir pra cama, ir pra cama, ir pra cama Eu não quero ir pra cama, quero brincar a noite toda Se você não comer para cama, para cama Se você não comer para cama, vai perder uma manhã brilhante